E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter's Mystery Hogwarts E bora lá então que dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez sai aqui uma nova aventura, né? Uma nova aventura do pós-Hogwarts, né? Finalmente, mais coisa aí dos lançamentos atuais, né? Dá pra se dizer E vai ser uma daquelas aventuras que se liga com a história original, né? Da história lá dos livros barra filmes do Harry No caso, esse daqui mais do livro mesmo Porque no filme nem teve essa cena aqui direito, né? Só foi comentado Que é basicamente o pessoal lá do Carlinhos, né? Os amigos do Carlinhos buscando o Norberto, né? No caso, a Norberta Que eles ainda não sabiam que eram a Norberta, né? E vamos lá então, né? Que antes de começar aqui então o vídeo Se você curte o conteúdo do canal Ajude o canal a poder curtir o vídeo Se inscrever no canal Ativando o sininho, deixando o comentário embaixo E também compartilhando a nossa rede social Que ajuda imensamente no canal E também fazemos lives lá na roxa de segunda e sexta-feira A partir das 18h, 8h30 com cada dia de semana Jogando um jogo diferente Então se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão Vou trocar uma ideia É lá que você vai encontrar, né? E bora lá então, né? Sem mais enrolações Começar esse vídeo, né? Bora lá Pra nova aventura O transporte de Norberto Carlinhos Weasley recebeu um pedido urgente Do seu irmão Rony Hagrid está cuidando de um dragão ilegal E pode arranjar um problemão Se não se livrar dele Você... Você consegue buscar Norberto E levá-lo pra sua nova casa No santuário de dragões? Conseguimos Claro que a gente consegue Bora lá Encontre Carlinhos Vê o santuário de dragões Tem um pedido urgente Ok, chegou a hora, hein? Eu falei, eu lembro que eu comentei dessa aventura Falou, mano Espero que eles façam uma aventura dessa E realmente fizeram, hein? Muito bom, muito bom O transporte de Norberto Encontre Carlinhos na clareira Tá, chegamos, Carlinhos Carlinhos! Vizeloi Que bom te ver de novo Neve O dragão olho de Opala Que esteve sob seus cuidados durante o Natal Mandou um oi Ah, nossa Aquela aventura lá Caraca Deu um abraço em Neve por mim Como deve imaginar Não chamei você aqui Só pra saber das novidades A mensagem da coruja que você mandou Parecia mesmo urgente Uma entrega especial está chegando Ao santuário de dragões Um folhote de dorso cristal do norueguês Chamado Norberto Ah lá, finalmente Um folhote de dragão De onde está vindo? Do nosso velho amigo Hagrid Hagrid está cuidando de um dragão? Sim E ele sabe que não pode fazer isso Não só por ser ilegal Mas também porque dragões Crescem numa velocidade alarmante Quanto maior for o dragão Maiores as chances de pegarem o Hagrid Parece que o Hagrid precisa de ajuda E rápido Meu irmão Rony perguntou se eu poderia ajudar E eu concordei Talbot Merola, Barnaby e Liz Já estavam planejando uma visita Então perguntei a eles Se poderiam transportar o Norberto Em alguns dias Eles vão encontrar o Rony Na torre mais alta de Hogwarts A meia noite Para a retirada Nossa mano Exatamente né Exatamente Então os amigos do Rony Que vão junto É o pessoal aqui do Hogwarts Mystery Doideira Claro que aqui né Inventaram pra isso aqui né Parece que você já planejou tudo Pra que precisa de mim? Você vai ficar com o papel mais importante Dessa operação Preste bastante atenção E eu vou explicar tudo Ok Vamos lá então né Bora Descobrir como pode ajudar Se considera pra passar 8 horas de duração E ok Então eles aqui estão De descobrir como pode ajudar Bora lá então Continuando Você quer que eu fique de vigia em Hogwarts Enquanto o Rony entrega Norberto Para os nossos amigos? Pera Como assim ficar de vigia? Você tem o charme E as sutilezas necessárias Para se safar de qualquer situação O que o torna Peça-chave do plano todo Acredito plenamente Que você consegue resolver Qualquer situação de conflito Com o professor Ou pior Com o Filt Você confia tanto quanto eu Em suas habilidades de vigia? É Eu acho que eu tô Igualmente confiante Viu? Igualmente confiante Confio tanto quanto você Em minhas habilidades de vigia Que bom Estou contente que meu irmão Rony Terá alguém esperto Como você ao lado dele Nossa Agora finalmente Será que o Rony vai aparecer Também? Inclusive? Agora preciso preparar O ninho de doce cristal Do Noruguês Para a chegada do Norberto Valeu pela ajuda E boa sorte Valeu Carlinhos Vou voltar para Hogwarts Para ajudar na retirada Ok então Simbora Chegou a hora Chegou a hora Fique de vigia Chegamos em Hogwarts Venha logo para cá Precisamos de um vigia Fique de vigia No corredor Corredor de Hogwarts Nossa Olha que corredor bonito Caraca Curti Curti Capricharam Capricharam demais Nesse Nesse corredor Nossa Olha As escadarias ali Beleza Este é o corredor Que leva a torre mais alta De Hogwarts E já é quase meia noite O que significa Que Talbot e Merola Barna e Belize Devem estar fazendo A retirada agora Pera A gente não vai subir Eu achei que a gente ia subir Deve estar quase acabando E está tudo calmo por lá Ai meu Deus Madame Noha Sempre né Sempre tem que aparecer Agora não Madame Noha Madame Noha O que você está fazendo aqui E a essa hora da noite E claro que o Filch também né Filch? Eu bem Você tem uma explicação decente Para essa invasão descabida E ilegal? É... Então né A gente precisava Falar com você Sobre um assunto Aquele assunto sabe Vem falar com você Filch Não brinque comigo Eu não sei bem Se dei um valor devido a você Enquanto eu era aluno Mas desde que eu saí de Hogwarts Entendi que seus métodos severos Me mantiveram na linha Acho que eu estou aqui Para ouvir uma boa e velha bronca do Filch Ninguém nunca tinha me dito Que sentia a minha falta Agora É hora de seguir em frente Ou eu mesmo vou fazer Com que se arrependa Espera Dê mais uma chance Para convencer você A me deixar ficar Ih Vamos lá né Será que a gente consegue Atrasar ele mais? Distrair o Filch 5 horas para passar 3 horas de duração E ok Temos aqui então De distrair o Filch Bora lá então Continuando Tá você me convenceu Pode ficar Contanto que tenha permissão Do Dumbledore Vá vê-lo já Ok seguramos ele Por mais um pouco né Obrigado Filch Já tomei bastante do seu tempo Aposto que você tem mais corredores Para patrulhar em outro lugar do castelo Então vou te deixar em paz Ai não Madame Nora percebeu alguma coisa Ouviu alguma coisa Madame Nora Não deve ser nada Um barulho Vindo da escadaria Oh no Ih O Rod não está né Caramba Quem está aí Meu Deus Já deu ruim Não deu certo aqui Não conseguimos atrasar ele Bom É aquele esquema né Esses eventos Não tem como evitar Porque faz parte da história né Ora 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 Estamos encrencados Pera Acho que era para ser estão né Tá é o Rony E a Hermione Olha lá Finalmente A Hermione apareceu Caraca véi Agora só falta o Rony Estão enrolando demais Para aparecer o Rony Já apareceu até lá no No Magic Awakened Ele é versão adulta Mas aqui ainda nada né Cadê Essa não Filch pegou o Harry Potter E a amiga Já era Detenção para os dois Mas é isso Acho que eles conseguiram Entregar pelo menos né Preciso conferir com o Mero Latalbot Liz e Barnaby O que aconteceu Oh meu Estou muito triste Eu achei que a gente Ia estar lá no topo Da torre junto Lá vendo eles Entregar o dragão Mas não Enquanto se com o Norberto Estamos no seu apartamento Com o dragão do Hagrid Venha logo Enquanto se com o Norberto No apartamento Tá Aparentemente Deu tudo certo né Oi pessoal Obrigado por virem Tentos e Loi Temos muito o que contar Sobre a retirada em Hogwarts Eu também tenho Filch apareceu Quando eu estava de vigia Eu tentei distraí-lo O máximo que pude Mas não sei se foi o bastante É Definitivamente não né Pegou os dois Deu tudo certo com a missão Cadê o Norberto A missão Não foi nada do que imaginamos Deixa eu contar Tudo que aconteceu em Hogwarts Tá Mas deu certo Não deu Descubra mais sobre a entrega 3 horas para passar 8 horas de duração Começou né As 8 horas E ok Temos aqui então De descobrir mais sobre a entrega Bora lá então Continuando Então a retirada Foi um sucesso Sim Mas não faltaram complicações Nada na nossa parte É claro Norberto mordeu A mão do Rony Irmão do Carlinhos E ele não pôde ir até a torre Ah nossa Isso explica né Então foi por isso Que eu vi Harry Potter E outro estudante Descendo as escadas da torre Ela foi no lugar do Rony Harris nova com a amiga Hermione Granger São pessoas legais Queria ter frequentado Hogwarts Ao mesmo tempo que eles Poderíamos ter virado amigos Pois é mano Seria bem legal né Que da hora que seria Que ótimo Mas se correu tudo bem Com a retirada Onde está o Norberto agora Bem aqui Ah tá aqui já Eu estava escondendo eles O tempo todo E ele não fez um barulho né Caraca O que você ajuda O dragão do Hagrid Bonitinho hein Adorável Muito adorável Norberto é uma fofura Entendo porque o Hagrid Quis ficar com ele Eu também Dá vontade de fazer carinho nele O dia todo Olha esse zoinho Meu Deus Eu não entendo Ele é um lagarto pegajoso Que pode te fazer de almoço Ainda não Por enquanto Só faz machucadinho Eu quase esqueci Filch pegou Harry e Hermione No corredor Eles estavam bem despreocupados Como se nem tivessem pensado Que pudessem ser pegos Eu disse ao Carlinhos Que eu estava tão confiante Quanto ele Nas minhas habilidades de vigia Você não está achando Que eles foram pegos Por sua causa está Com certeza A gente não conseguiu Atrasar o Filch o suficiente Tinha que ter levado o Filch Para outro canto né Ah vamos conversar aqui Nessa outra sala Sei lá Foi culpa minha Eu deveria ter me esforçado mais Para manter o Filch ocupado Me parece que você conseguiu Distrair o Filch Por muito mais tempo Do que qualquer outra pessoa Era só ver a Madame Nora Para eu desembuchar tudo É o Bardem realmente Tem um fraco né Contra bichinhos E criaturas Na minha opinião Os bobões do primeiro ano Deveriam ter usado Uma capa da invisibilidade E ele já tem né Realmente né E o Harry já tinha Uma capa da invisibilidade Espero que eles estejam bem Já que ajudaram No sucesso da missão Estamos com o Norbert Estou pressentindo Que Harry e Hermione Vão ficar bem Filch não os pegou no flagra Graças a distração do Fintzeloy Então eles devem receber Uma advertência É eles só estavam andando Pelo corredor a noite né Como se fossem ganhar Uma detenção por isso né Agora está na hora De levar o Norberto Para o Santuário de Dragões Barnaby, Liz e eu Vamos voando com ele Nos vemos lá Pera vai todo mundo então Vai ser parado Aparentemente Transporte o Norberto A casa nova do Norberto Está pronta Corra para o Santuário de Dragões Transporte o Norberto No ninho de dorso cristal Do norueguês Nossa olha lá Que legal Muito legal Essa animação Trouxemos o Norberto Oi Carlinhos Conseguimos Genial Espero que não tenha dado Muito trabalho Norberto mordeu a mão Do seu irmão Rony Então ele não pode Nos encontrar em Hogwarts Nossa olha lá Coisinha Bem É um dragão Eu falei pro Rony ter cuidado É tipo É tipo Ah eu avisei ele Ele que não quis me ouvir O Harry Potter e o Hermione Granger Fizeram a entrega Parece que eles conseguiram dar conta Sim Mas foram pegos pelo Filch logo depois Que estranho O Rony disse que eles tinham uma capa na invisibilidade Ah lá O Rony já até sabia né Por que ele não usou a capa Agora vamos dar uma olhada no queridinho do Hagrid Norberto Ok Será que agora que vai descobrir que não é o Norberto né Norberto parece estar nervoso Ele pode ter problemas com outros dragões Se não conseguir se acostumar com o novo ambiente Tá aparentemente não vai descobrir não Precisamos fazer alguma coisa Vamos lá pessoal Precisamos ajudar Norberto a ficar à vontade E ok Vamos lá então né Faça Norberto ficar à vontade Se você for passar Oito horas de duração Mano não é possível Os cara enchem de oito horas de graça assim De graça mesmo E ok Temos aqui então de fazer Norberto ficar à vontade Bora lá então continuando Norberto pode estar nervoso por sua causa Vamos entregar o ursinho de peluça do Hagrid pra ele E então nos afastar Ele tinha um ursinho Olha só Funcionou Parece que o Norberto está mais à vontade Mas O que houve Carlinhos? Fone me disse que o Hagrid está bem abalado Já que foi obrigado a devolver o Norberto Você acha que a reação do Hagrid faz sentido? Com certeza Aqui eles não sabem Aqui não foi dito que Basicamente foi o Hagrid que chocou o ovo né Mas se eles soubessem isso daí né Tipo mano Chocou o ovo ali Deu a vida ali né Criou uma vida né Basicamente Faz todo sentido Eles formaram um laço Sim O Hagrid formou um laço com a criatura Ele é todo coração Eu entendo Também acho o Norberto uma fofura Esse laço especial Pode fazer com que consolá-lo seja difícil Vou tentar animar o Hagrid na volta Talvez se eu contar que o Norberto está feliz Ele também se sinta melhor Genial Obrigado pela ajuda Fintzeloy Diga ao Hagrid que eu mandei um abraço Ok então Vamos lá nos encontrar com o Hagrid né Pra finalizar essa aventura Encontre-se com o Hagrid Acabei de chegar na minha cabana Vim me visitar Encontre-se com o Hagrid No jardim do Hagrid Nossa ele tá muito triste Olha isso Oi Hagrid Pintzeloy Você é um colírio pros olhos Que bom ver você Mas estou passando por um momento difícil Hagrid Está tudo bem Eu já sei sobre o Norberto Sério Eu ajudei Barnaby, Meryl, Lalise e Talbot A levar ele até o Carlinhos Eles se encontraram com o Harry Potter E a Mernigre gira em Hogwarts Eu fiquei de vigia Eu devia ter desconfiado Que Carlinhos pediria ajuda Para os seus amigos mais talentosos Mesmo assim Queria que o Norberto Tivesse ficado aqui Nossa que inclusive né A gente Deitei tanto dragão ali na reserva Daria pra ter deixado ele na reserva Sei lá Eu entendo Você formou um laço verdadeiro com o Norberto É difícil deixar seus filhos Baterem as asas Ele sabia que eu era sua mamãe Imagino que você esteja sabendo Do que aconteceu com o Harry e a Hermione Não sei de nada Acabei de deixar o Norberto Com o Carlinhos do Santuário de Dragões Pois é né O que aconteceu com eles? Foi a advertência só mesmo? Talvez você se anime um pouco Se eu contar como o Norberto está Se me contar mais sobre o Norberto Eu conto o que aconteceu com o Harry e a Hermione Perfeito Troca Troca justa Vambora então Anime Hagrid e sequestras Pra passar Oito horas de duração Claro né Claro que eles vão colocar Uma última oito horas aqui Pra finalizar a aventura E ok Vocês aqui estão de animar o Hagrid Bora lá então Continuando Norberto está se ajustando muito bem Ao novo ambiente Você não precisa se preocupar Enquanto o Carlinhos estiver cuidando dele Fico feliz em saber que o Norberto Está em um lugar seguro Vou sentir falta dele Mas é melhor assim Agora O que aconteceu com o Harry e a Hermione? Foi horrível Fit pegou os dois É Incentiviu Eu vi Eles não estavam nem um pouco preocupados Quando desceram a escadaria Você viu? Bem Depois disso Eles levaram uma detenção Realmente foi uma detenção Não foi uma advertência só E não foi só isso Também perderam 150 pontos Pra Grifinória O pessoal da casa Não está nada feliz com eles Nem um pouquinho É 150 pontos É coisa pra caramba Apesar de que no final A gente sabe que o Dumbledore Vai Completar esses pontinhos Que eles perderam E mais né Eu me sinto responsável Já que Harry e a Hermione Só estavam tentando me ajudar Com o Norberto Eu disse aos meus amigos Que a culpa foi minha Tentei distrair o Filch O máximo que pude Mas ele pegou o Harry e a Hermione Pelo menos Estava tentando ajudar Não dá pra culpar você por isso Mas Devo assumir a culpa Pela encrenca que o Harry e a Hermione Se meteram? Né Um pouco Um pouquinho só Eles que se colocaram né Eles que se disponibilizaram Pra ajudar né Você tem um pouco de culpa Mas eles aceitaram dividir esse peso Assim que se ofereceram Pra ajudar É exatamente Era basicamente Daí que eu pensei Suponho que cada um de nós Seja responsável pelos seus próprios atos Tenho todos os amigos que se importam Todos vocês nos ajudaram Sem pedir nada em troca Obrigado pela ajuda E por ter vindo tentar me animar Ih Não deu certo então pra animar De nada Hagrid Você é um amigo de verdade E sempre vai ser Mesmo depois de ter ido embora de Hogwarts É isso né Amizades que vão além do Da convivência né Basicamente E ok Terminamos aqui então A aventura O transporte de Norberto E recebemos aqui Uma estátua É um tepisso Né Vamos descobrir isso daí Daqui a pouco Mas quer dizer a gente ir lá Bora ver então aqui A descrição dessa aventura O transporte de Norberto Você conseguiu transportar Norberto O dragão do Hagrid Pro santuário de dragões De lembranças da sua aventura Você recebeu um abajur inspirado No Norberto Pro seu apartamento Ok É um abajur então Mas é Tocavel Tudo que importa Se ele Dá alguma recompensa né Vamos ver Vamos ver Tá Colocamos ele aqui Né Vai ficar bem no meio ali Do lugar que a gente coloca Né Os tep E aparentemente Não deu nada Mas E um tempo depois Que eu gravei essa parte aqui né Eu fui dar uma olhada aqui No apartamento de novo E E isso aconteceu né Apareceu realmente um tep Aqui no Nessa estátua Olha só Então Será que tem alguns teps Que são meio escondidos Que a gente precisa ganhar coisa E a gente não sabe Eu vou ter que descobrir isso daí depois Mas né Olha lá Dá uma página Não é Das melhores coisas Mas já ajuda também né Ajuda bastante Que juntando página A gente consegue trocar por energia também né Já dá uma bela ajudada aí Pra gente terminar as coisas mais rápido Mas que é isso né Terminamos aí Mais uma aventura aí De Hogwarts Mystery Mais uma daquelas aventuras né Que se liga com a história original né Do Harry O que eu acho isso incrível né Eu acho que Eu espero que eles tragam mais disso daí Agora Realmente eu não tenho mais ideia Do que poderia ter né Depois disso Acho que agora Vai ser só O final mesmo né Vai ser só depois de tipo Ah O Harry Tá desmaiado lá na enfermaria né Sei lá Pode ser tal coisa lá Com a pedra filosofal E alguma coisa Não sei Talvez tenha alguma coisa antes Talvez não né Mas vamos ver Vamos ver o que o futuro nos aguarda Eu espero que eles realmente Continuem lançando desse jeito aí Que tá bem interessante E uma coisa que dá pra perceber também Que eles estão esperando Meio que o tempo Na vida real Pra lançar esses episódios né Que teve aquele lá do Halloween né Lá do Trasgo Que eles lançaram basicamente ali No Halloween também né E aí também teve o E aí depois teve o negócio ali Pra gente ajudar a testar as defesas né Pra pedra filosofal Que obviamente Tem que ser antes né Do final ali do ano né E agora aqui a gente ajudando o Carlinhos né A recolher o Norberto né No caso a Norberta Vamos ver né Vamos ver aqui Quais vão ser as próximas aventuras Que eles vão adicionar E a gente se vê então Na semana que vem né Com mais Hogwarts Mystery Ou durante a semana também né No Magic Awakening Que a gente posta nas quartas-feiras Ou lá nas lives Que a gente faz de segunda a sextas-feiras Que então Pessoal se vocês curtiram o vídeo né Não esquecem de deixar um gostei De deixar um comentário aí embaixo né Pro YouTube entender que vocês curtiram o vídeo De se inscrever no canal De ativar o sininho E também de compartilhar nas redes sociais Que ajuda imensamente no canal Manda lá no grupo do Zap né Dos amigos falando Ô saiu mais um vídeo lá de Hogwarts Mystery Com ligação aos eventos do Harry né Vem lá assistir E também fazemos lives lá na rocha De segunda a sexta-feiras A partir das 8 horas 8 e meia Com cada dia de semana Jogando um jogo diferente Então se você quiser ir lá ver O jogo em primeira mão Ou trocar uma ideia É lá que você vai encontrar né E também temos um canal secundário Aqui no YouTube Que a gente posta os vods das lives né Então caso você perca As lives A gente posta um vod Nesse outro canal No dia seguinte E a gente também tem uma meta Lá de mil inscritos Então quem puder se inscrever No canal lá Pra ajudar a gente A bater essa meta Ajudará a gente imensamente E também temos um servidor no Discord Que se você quiser receber as notificações De quando sair vídeo novo aqui no canal Ou de quando a gente entrar ao vivo É lá que você vai encontrar né E por fim né Todos esses links Estão na nossa descrição aí do vídeo Então se você não segue a gente Nas redes sociais né Já desce lá E segue a gente em todas elas Então é isso né Então pessoas Se vocês assistiram o vídeo até aqui né Digite no Roberto No começo do comentário Pra eu saber que vocês assistiram O vídeo até o final E é isso então pessoas Até a próxima Fui E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti